A partir de hoje nós teremos também aqui no Bom Dia Maranhão a participação mais constante dos nossos amigos da TV Sinal Verde da cidade de Caxias. A emissora vem se destacando na comunicação na região dos cocais e desde setembro de 2015 é afiliada ao sistema difusora de comunicação. E é pra lá que nós vamos agora com José Carlos. Um prazer tê-lo aqui no Bom Dia, José Carlos. Olá Adalberto, bom dia. É um grande prazer participar com as notícias de Caxias no Bom Dia Maranhão. E hoje a gente traz uma reportagem realizada no Hospital Regional que mostra uma cirurgia de plexo braquial, procedimento de alta complexidade feito pela primeira vez no interior do Maranhão. Miguel fez a cirurgia do plexo braquial após um acidente de moto. Hoje eu estou me sentindo melhor, né? A vista que eu estava, né? Eu passei quatro meses de sofrimento, não podia suspender meu braço, entendendo? Hoje pelo menos livre o asdo, entendendo? Aí através do trabalho da terapia é porque vai vir a melhora, né? Eu agradeço muito a toda a equipe do doutor Tiago, né? Os pessoal me trataram super bem, tanto eu como minha esposa, né? E eu tenho só que dizer muito obrigado, né? Pelo que eles fizeram por mim, né? A cirurgia de Miguel durou três horas, mas o tempo pode variar dependendo de cada caso. Além do procedimento cirúrgico, o pós-operatório necessita de acompanhamento de outros profissionais de saúde. O paciente vai ter que fazer várias sessões de fisioterapia, exercitar o braço, para que o nervo possa crescer de forma adequada e a força do braço possa voltar ao mais próximo possível do normal. Então o procedimento cirúrgico é só a primeira etapa do tratamento. Ele ainda vai ter o auxílio de outros profissionais, principalmente da fisioterapia, para poder ter o melhor resultado possível. Essa foi uma cirurgia de alta complexidade e a primeira a ser realizada em um hospital do interior do estado. Eles fizeram essa cirurgia, que é uma cirurgia inédita aqui na nossa região, né? Cirurgia dessas que só fazem nas capitais, ou 13, no São Luís. Então, foi a primeira cirurgia realizada aqui no interior do estado do Maranhão, né? Essa cirurgia de reconstrução de plexo brachial, que é uma lesão característica, uma lesão bem característica em pacientes acidentados de moto, por acidente de motocicleta. Geralmente, em vários pacientes, acontece esse tipo de lesão, ou parcial, ou total, desse plexo. Voltamos a São Luís. É com você, Adalberto. Obrigado, Zé Carlos. Mais uma vez, um prazer ter você aqui no Bom Dia Maranhão. Um abraço aos amigos aí em Caxias, em especial a Juliana, também ao Ricardo Marques, nossos amigos que trabalham na TV Sinal Verde, fazendo um grande trabalho com credibilidade aí na região dos cocais. E aí